Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O novo método De você estar pegando ou doando Carros rapaziada Exatamente isso Galera, no vídeo de hoje Eu vou estar ensinando um método aqui Que na verdade ele não pega nem só carros Ele pega veículos Mas são veículos, pode ser moto Qualquer outro tipo de veículo Mas ele tem que ter dois suportes De pessoas Ele tem que ter O do motorista e o do passageiro Veículos que tem um só assento Como a MK2 que está aqui atrás de mim Não estamos conseguindo Porque teve um hotfix aí Que a nossa madrasta Mai Rockstar Games Fez uma correção no glitch E aí agora mudou algumas coisinhas Então eu vou mostrar um outro método Que fica muito bom aí Para a galera do Xbox também Tá certo? Então segue Segue comigo aí Todos os passos aí Já desde já Agradeço a atenção de todos aí A colaboração Pela paciência Devido A nova transição aqui Do meu setup Estou em um novo local De estúdio Em breve vou estar Mandando fotos Na comunidade No Instagram Vou atualizando vocês Por enquanto Eu estou gravando sem a câmera Porque está realmente Em mudança aqui Galera Então em breve Vou estar dizendo Tudo que está acontecendo De mudança Que vai ter no canal Ok? Então vamos lá Vou gravar aqui rapidinho Para vocês O método é o seguinte Pessoal É a base do GC2F Anterior Vai mudar algumas coisinhas Beleza? Primeiro de tudo Aqui a gente vai precisar Ter a boate Tá bom pessoal? Que compra aqui No Maze Bank Beleza? Qualquer boate aí Tá certo? Vamos precisar também Ter aqui na Warstock O Terrorbyte Tá bom? O Terrorbyte Beleza? E dentro do Terrorbyte Uma MK2 Que vende também aqui Na Warstock também Beleza? Ok Galera Vamos precisar também Ter o que? O Centro de Operação Móvel Tá bom? Um veículo lá dentro Que você vai perder Eu já tenho um RH8 Um veículo grátis Lá dentro Tá bom? Aqui no Espaço 2 Eu tenho oficina de armas Ou você pode colocar Módulo vazio Porque aqui no Espaço 3 Vai disponibilizar Para a gente Colocar o armazém Pessoal de veículo E aqui já tem um carro LG RH8 Ou qualquer outro veículo Que você vai perder Dentro do CON Beleza galera? Vamos contar com a ajuda De um amigo Quem tá me ajudando Aqui é o Victones Valeu meu parceiro Obrigadão pela força O Victones galera Esse método aqui O amigo vai tá Em uma outra sessão Né? Ele tá lá numa outra Sessão de convite Ele já tá no ponto G Do mapa Que eu vou mostrar Eu vou mostrar pra vocês Quando eu chegar lá Beleza? E é o seguinte A gente vai ter que usar O modo de mira diferente Em Apert Start Configuração Controle Aqui temos a mira livre Assistida Que eu estou usando Que é uma mira Pouco utilizada Pelos jogadores De GTA V Online Tá bom? Aqui no modo online Não dá pra mudar A gente consegue alterar Essa mira Caso a sua esteja trava Você quer usar a mira livre E tal Você consegue alterar Essa mira no modo história Lá Você vem Vendo aqui Onde eu tô mostrando Né? Você vai ter A disponibilidade De mudar Tá vendo que Tá apagado ali Não muda Mas no modo história Ou no criador Dá pra mudar Beleza galera? Então aqui é o seguinte É... Eu vou Pedir pro meu amigo Meu amigo tá em outra sessão Galera Ele vai me mandar um convite Tá certo? Um convite pra mim Pra mim seguir ele Num exato momento Aqui que eu vou fazer Um esquema aqui Então essa moto Olha ele já mandou O convite Eu vou aceitar ele aqui Vou seguir ele Tá bom? Só pra carregar mais rápido Tá bom galera? Ó Seguir Vai solicitar Beleza Ó Tá solicitando ali Ó Beleza Vou cancelar Duas vezes botão PS Vou clicar nele de novo Só pra dar mais uma carregada Pra Pra ficar filé Tá bom galera? Beleza Ó Tá? Fiz dois Carreguei duas vezes Galera Eu vou seguir ele mais uma vez aqui Pra poder Deixar o Joy Bem rápido Né? Essa parte aqui De seguir Né? Seguir mais uma vez aqui Essa parte de seguir A tela Ela tem que vir rápida Ok? Ela tem que vir Ó Ela tá vindo um pouco lenta Então eu vou fazer o seguinte Eu vou seguir Vou acelerar ali Vou clicar pra entrar na garagem do Terrorbyte Beleza? Ó Segui Acelerei Terrorbyte Aqui ó Confirmei Olha lá O limbo Tá vendo galera? Então Pra mim funcionou melhor assim Teve que deu aquela tela preta acinzentada É isso que a gente precisa fazer Então Eu primeiro segui Depois eu acelerei E entrei na boate E cliquei pra entrar na garagem do Terrorbyte Que é da MK2 Esse MK2 tava lá Eu tirei ela de lá de dentro Então tem que dar aquele limbo Dar aquela tela preta Pra mim funcionou assim Se o Joy de você está vindo muito rápido Você pode Clicar primeiro na garagem Depois seguir Que aí vai dar tempo também Como meu Joy tá um pouco mais lento Eu preferi fazer primeiro Eu seguir E aí acelerar E depois clicar na garagem do Terrorbyte Beleza? Então galera Aqui Né? Eu já vou solicitar o meu centro de operação móvel Tá bom pessoal? Vou solicitar aqui Meu amigo já tá no ponto G do mapa Que eu vou mostrar pra vocês Ele tem que ficar ali Naquela rua ali Que é onde tudo vai acontecer Tá bom? Beleza pessoal? Então é o seguinte Tô aqui no ponto G Meu amigo já deixou um veículo mod Aqui no caso Um veículo que Ele vai me passar Poderia ser mod Pode ser qualquer tipo de veículo E ele vai deixar Pessoal A opção dele aqui Ele vai apertar o menu de interação Vai em veículos E vai deixar aqui Só passageiro Beleza? Acesso a veículo Passageiro Tá certo? Meu centro de operação móvel Tá ali Tá bom? Eu tô com o veículo lá dentro Eu vou solicitar ele aqui agora Beleza? Vou solicitar o veículo pessoal Do centro de operação móvel Tá bom? E a gente vai fazer o bug aqui Galera Esse método é massivo Eu consigo pegar vários carros Na sequência Tá bom? E é o método que ele fica tão bugado Que se você trocar de sessão Você ainda continua bugado Pra desbugar o Victor É só fechando o jogo? Ou entrando na boate Exatamente Ou entrando na boate Beleza? Então meu amigo vai entrar aqui No passageiro Do meu veículo Que eu chamei Que tá no centro de operação móvel Que é o seguinte pessoal É... Meu amigo Ele vai apertar start Vai vir aqui em Playstation Store Que é do Xbox One Vai lá na Xbox Play... É... Xbox Story Tá certo? Vai clicar Tá bom? O Playstation aqui é meio bugado Mas ele vai clicar E vai ficar nessa tela aqui O amigo Vai ficar aqui Na tela dos Shark Card Beleza? Vai pra quem já é mais experiente Dá pra ficar com o menu Do PS4 aberto Também Tá bom galera? Mas Eu tô ensinando de um jeito Que mais acessível Que eu consigo mostrar Tá certo? Então ó Meu amigo já tá lá Eu vou dar uma seta pra direita Beleza? Ele foi expulso do carro Perfeito Agora ele já pode sair do... 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 Do Shark Card Tá bom? E agora pessoal Eu vou Na comunidade Você aí também Segue a comunidade do canal Tá bom? Já somos mais de 10 mil membros Beleza? Vem aqui no Playstation Comunidade No Xbox One A gente também tem um clube Temos quase com 3 mil membros Lá também Beleza? Vem aqui na comunidade Escreve na barra de pesquisa Hermano Gamer Tá bom? Vai achar a comunidade Entra E aí você vai vir aqui Na opção de jogando agora Tá bom? Dá uma setinha pra baixo E você vai clicar aqui Pra entrar na sessão De qualquer jogador Vou clicar aqui A gente vai fazer o teste de mira Pra ver se o cara Tá com o modo de mira Diferente realmente Tá bom? Vou ficar nessa tela preta Aqui de alerta Agora eu vou apertar Duas vezes o botão PS E clico pra entrar De novo no mesmo Olha lá Tá vendo que a mira mudou Tá falando que a sessão Ou o serviço O qual está tentando entrar Está com o modo de mira Diferente Então a gente aperta a bolinha Aperta B pra cancelar O Xbox One Não funciona dessa forma Funciona de um outro jeito Que eu postei ontem No vídeo de duplicação Lá eu ensinei Como é que testa O modo de mira Beleza? Então galera Já sei que aquele cara Tá com o modo de mira Vou clicar aqui ó Pra entrar sozinho Meu amigo fica aqui Atrás da traseira do com Eu clico pra entrar sozinho Vou ficar numa tela preta infinita Agora duas vezes o botão PS Vou seguir esse mesmo jogador Duas vezes Uma Deixo aqui na tela preta Duas vezes o botão PS Sigo de novo Aperto bolinha pra cancelar Cadê o carro? Vou em direção ao carro Tá bom galera? E aí já vou pro lado aqui ó Do passageiro Beleza? E aí vou ser puxado Pra dentro do centro De operação móvel Com o carro Beleza pessoal? Então perfeito Já peguei o primeiro carro O método é massivo E eu vou pegar mais um novamente Então por isso que é importante Vocês viram ali que eu ia no motorista Só que como tava Acesso a passageiro O personagem já deu a volta E entrou no passageiro Quando entra no motorista Tá caindo da seção Acontece um erro galera E aí cai da seção Esse foi o hotfix aí Tá bom? Ainda bem que A correção que a gente conseguimos achar A comunidade do GTA Conseguiu achar É entrando Pelo lado do passageiro Tá bom galera? Então eu vou chamar um veículo aqui De uma garagem A fajo Tá vendo? Eu tenho um fajo nessa garagem aqui Ela não pode tá Dentro do motoclube Tá bom? Se você tiver várias fajos aí Você consegue chamar pelo motoclube mesmo Eu tô mostrando pelo mecânico Pra explicar pra vocês Que se você for usar fajos aqui Pra ficar usando de base Pra perder Porque o veículo que a gente usa de base A gente perde Não pode tá no motoclube Se for fajo Se for carro normal Perfeito Tá bom? Então aqui galera Pra pegar outro carro Vocês viram que naquela garagem Que eu chamei a fajo Só tinha duas fajos né? Então perfeito Vamos lá Meu amigo vai vir aqui na garopa de novo Tá bom? Ele vai lá no Shark Card Novamente Tá bom pessoal? Ele vai ficar lá na tela do Shark Card Como eu mostrei ali De primeira instância Beleza? Tá tudo aí? Tá na tela Victor Nunes? Beleza Vou dar uma seta pra direita Tá bom? Vou confirmar o armazém lotado E aí o amigo já é expulso A gente tem que confirmar Tem que fazer Dessa forma aqui Tá bom? Ó galera Ele já deixou um veículo lá Ó Parado Beleza? Ele já deixou um segundo veículo Pra mim pegar Tá bom? Que seja de dois lugares Beleza? Ele vai encostar aqui Perto da bolinha azul do com Eu clico pra entrar sozinho Vamos ficar numa tela preta infinita Duas vezes botão PS Clica pra entrar no jogo Fica na tela Primeira tela de alerta Do jogador Que a gente já testou Que tá com modo de mira diferente E segue ele de novo Apertando duas vezes botão PS Vai vir Vai mudar essa tela né? A gente vai cancelar Ficamos em primeira pessoa Eu vou ir aqui ó Já tá no passageiro Clico pra entrar E vapo Peguei mais um carro Aqui do meu amigo Tá bom? Então o método é só É massivo né? É um método massivo A gente pega um carro Atrás do outro Se você mudar de sessão Você continua bugado Dá pra você ir pra uma sessão De um outro amigo E continuar pegando De um outro cara lá Que você tenha como amigo Sei lá Qualquer tipo de veículo Que tenha passageiro Que você vai ter que ir sempre Na garupa Do lado ali No passageiro Tá bom? Então galera Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Obrigadão Victor Pela força Parceiro Mais uma vez Ajudando a gente a gravar Hoje ainda tem Glitch de duplicação Solo aqui Pra plataforma do PS4 Gravei na versão do Xbox One Vou gravar pra vocês Na versão do PS4 Pra explicar Da forma do PS4 Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau